Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Desculpa se eu estourei o microfone, eu sei que vocês reclamam, mas é mais forte do que eu. Tô aqui com o meu amigo, Vitenzo Dali. Vitenzo, teu nome, teu Twitter, teu arroba, já se vende logo, porque o tema hoje é bom e vai ser um videozinho diferente com duas pessoas e formato de debate pra gente falar dele, Marcelo Sinistro. E aí, rapaziada! Tamo junto aí, mano. Sejam bem-vindos aí à discussão sobre a volta de Marcelo Sinistro no Atlético. O meu Twitter tá aqui, se quiserem seguir aí, conteúdo todo dia sobre Atlético, conteúdo muito legal, cara, muito da hora. Então sigam aí, aproveitem, cara. Conteúdo muito legal mesmo, prometo pra vocês. E esse conteúdo vai parar lá também, né? Que tu tá bolando algo sobre o Sinistro, que tu já falou aí. Então, galera que quer consumir lá, dá uma observada que vale muito a pena. E eu vou fazer o meu jabá também, né? Se inscreva no canal, deixe like no vídeo, ativa o sininho, dá uma moralzinha, pode deixar o valeu aqui que dá uma contribuição financeira. Ajuda a nós, que é muito importante. Agora a gente tá voltando com tudo pro canal. A gente conta muito, 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 muito com a ajuda de vocês. Mas, Vitenzo, vou jogar logo pra você, cara, porque você tava estudando Cirino e tudo mais. Mas, ídolo, golos importantes, campeão, símbolo de um atleticanismo, Piá do Caju. É um cara que representa muito, nesses últimos 10 anos de Atlético, né? Pegando 2012 pra frente, Marcelo Cirino na história do clube. Com vice-campeonatos, com títulos. Mas será que é o mesmo Cirino que já ajudou em outras duas passagens e vai continuar contribuindo? Cara, é uma boa questão essa parada de ser o mesmo Cirino, cara. O Cirino surge em 2012 muito bem, naquele time que jogou a Série B, a última Série B da história do Atlético, lá em 2012. Surge muito bem, surge como um cara muito rápido, de muita rapidez, muita finalização, puxando contra-ataque, que é um cara, assim, absurdamente incisivo, né? Um cara que tem muita qualidade pra fazer essas jogadas rápidas e de decisão rápida. Perdia muito gol, é verdade, e ainda perde muito gol. Em 2019, a lembrança do Atlético é de um cara que também perdia bastante gol. Mas é um cara que evoluiu bastante em 2019, né? Até ganhou mais pessoas a diária, conseguiu fazer mais jogos jogando como camisa 9. Mas agora tem bastante coisa pra falar, cara. Tem bastante coisa pra ser comentada, porque ele passou por uma lesão bem complicada na carreira agora, cara. Sim, sim. E já era um Cirino, cara, que se a gente fosse lembrar desse Cirino de 2012, que a gente tava até comentando, dessa capacidade de explosão, dessa força física muito grande, em 2019 já era um Cirino diferente. Já era um Cirino que povoava mais a área, já era um Cirino que ficava ali mais nesse último terço esperando pra... Beleza, e pra esse um contra um, e pra esse enfrentamento do lateral, do zagueiro ali. Mas já era um Cirino que corria menos, que tinha menos explosão. E é natural, com a idade passando, você vai moldando, você vai amadurecendo. Acho que em alguns pontos era até um Cirino melhor. Vou confessar pra você. Com esse amadurecimento, foi um cara que teve passagens pelo Flamengo, pelo Inter, não tão bem sucedidas. Mas esse retorno em 2018 ali sendo uma peça muito importante nesse caminho vitorioso que o Atlético começou a seguir depois daquele título paranaense, depois daquele título da Sul-Americana. O Cirino era um cara muito importante em vários aspectos, né? Mas a questão da lesão, como você imagina que pode ter afetado? Porque a gente viu o Cirino ficando quase um ano sem jogar bola, voltando, marcando alguns golzinhos contra o Bahia. Mas ainda acho que é cedo falar que o Cirino dá conta de um nível de enfrentamento. Que uma coisa é o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, outra coisa é o calendário que o Atlético vai disputar, né? Cara, exatamente. O Cirino sofreu, aí pra quem não sabe, lesão no ligamento anterior cruzado do joelho, cara. É uma lesão muito comum, e aí pra quem acompanha a NBA e vai estar ligado, é uma lesão muito comum no basquete, cara. O Kevin Durant, por exemplo, que é um dos astros da NBA aí, sofreu essa lesão, ficou dois anos sem entrar em quadro. E é uma lesão que afeta principalmente aí a capacidade de explosão do atleta, cara. Que é algo muito importante pro Marcelo Cirino. Então a gente tem que ver como volta o Cirino, ver se volta um cara mais preso dentro da grande área, né? Muito provavelmente com a idade, o Cirino completou 30 anos aí no mês passado, então com o avanço da idade, voltando dessa lesão, muito provavelmente é um cara que vai chegar no Atlético sem tanta explosão física. Não vai ser o cara que era o Cirino, né, de 2012, até de 2018, 2019, que era um cara de velocidade principalmente. Mas um cara com um fundamento um pouco mais rebuscado, né, nos últimos anos. e conseguindo mais ter esse poder de finalização, né? Cirino era um cara que sempre foi lembrado por perder muito gol. E com o avanço da idade, com o amadurecimento do jogador, muito provavelmente não vai ter tanto mais essa capacidade, assim, de... Essa capacidade não, né? Falta de capacidade, né? Exatamente, essa falta de capacidade de definir as jogadas. Então é um cara que muito provavelmente chega no Atlético mais experiente, um pouco mais... É um pouco mais moldado para o jogo do Atlético, um cara que vai estar mais preso dentro da grande área. Não com tanta explosão, assim, como era o Cirino dos anos anteriores. Sim. E é importante a gente falar também que é um Cirino que está chegando de um tratamento em um clube que... Que tem uma estrutura legal. O Bahia, acho que mesmo todos os problemas, é um clube que oferece as condições ali para os seus atletas. Mas se tem algum clube que o Cirino poderia se recuperar fisicamente, esse clube é o Atlético por tudo que o Atlético oferece, né? Em relação ao CT do Cajú, em relação à própria arena, uma estrutura muito grande, profissionais que oferecem essa capacidade de recuperação. A gente viu um setor de fisiologia, de departamento médico recuperando o Walter, né? Então, não acredito que a missão Cirino seja tão, tão, tão complicada. Mas uma pergunta que eu sempre levo em consideração, assim, quando está chegando um jogador, que eu sempre tentava fazer aqui, é... Cara, é necessário? Se você olhar, primeiro, pela qualidade do jogador e pela concorrência no elenco, é necessário você contar com o Marcelo Cirino? Lembrando, o Atlético contratou um jogador para ser esse ponta esquerda titular, que é o Thomas Coelho. Você fala de uma volta do Vitinho, mas ainda é uma especulação distante. O Atlético tem muitos jogadores jovens, mas são jogadores ainda que não estão no auge, assim, não são jogadores extremamente confiáveis. Eu não boto a mão no fogo pelo Jajá. O Julimar está aparecendo muito bem essa temporada, mas calma, né? O próprio Daniel Cruz se esperava muito do Daniel Cruz, mas não conseguiu mostrar no Campeonato Paranense. Então, eu vejo o Atlético com muitos pontos de interrogação nesse setor. E, obviamente, o torcedor, eu tenho certeza que você aí, que está vendo esse vídeo, está pensando o seguinte. Porra, o Cirino é muito melhor do que o Cadu. Não tem nem comparação com o Cirino e o Cadu. Então, acho que olhando em questão de elenco também, mesmo não sendo um cara que chega 100%, mas é um cara que agrega em vários sentidos ali, né? Exatamente, cara. É um cara polivalente que faz as três funções do ataque, né? Voltou em 2018 fazendo essa ponta direita aí por muito tempo, cara. Chegou no Atlético naquele jogo contra o Peñarol fazendo a ponta direita. Foi titular na Sul-Americana, na final da Sul-Americana, fazendo a ponta esquerda, jogando ao lado do Nicão e do Pablo. É um cara que conseguiu fazer bons jogos como centroavante aí. dois momentos marcantes, né, da passagem do Cirino, pra mim, por exemplo, na passagem do Cirino em 2019 pelo Atlético, foram dois gols que ele tem participação jogando em duas funções diferentes, né? Tem um gol contra o Cruzeiro, que ele é lançado pelo Bruno Guimarães, sai de frente, bate de esquerda no ângulo. Um belo gol do Cirino, cara. E chegando como um centroavante, né? Chegando, pisando dentro da área e finalizando muito bem. E o gol do Rony contra o Internacional é outra parada, né? Ele é lançado também pelo Bruno Guimarães na ponta esquerda. Faz uma jogada muito legal e faz o cruzamento pro Rony fazer o gol como um camisa 9. Então, cara, é um cara muito polivalente. É um cara que já mostrou conseguir fazer essas três funções do ataque muito bem. Ainda há, assim, a questão física, né? O Cirino voltou faz pouco tempo, voltou a jogar em janeiro. Mas é um cara que, cara, pensando num elenco do Atlético, que deve ser muito mais reforçado pra essa temporada. E aí, também pensando na situação que vão ter o Julimar, que vão ter o Daniel Cruz, vai ter o Davi, muito provavelmente, oscilando também como reserva pra jogar nessas pontas, né? O Romulo também, cara, que vem numa boa fase, mas também vai oscilar durante a temporada. É coisa de jogador jovem, é normal. O Cirino como um jogador mais experiente, como um símbolo e uma liderança no elenco, né? Querendo ou não, é um ídolo da torcida do Atlético. Então, cara, ele vai ser muito importante pra gerar esse elenco, pra conseguir manter esses jovens, assim, em desenvolvimento, e conseguir também ajudar, agregar durante os jogos, né? Em jogos, principalmente nos jogos mais importantes, jogos libertadores, jogos que você tem que ter mais experiência pra estar em campo, né? É, e se vê um elenco mais cascudo, né? Você tocou na questão do elenco, a gente pode ter, num time reserva, Vitor Bueno, Pedro Rocha, Cirino e Pabllo, assim, sei lá, não é um cenário impossível, sabe? Então, é engraçado a gente perceber como o Atlético chegou longe na temporada passada com pouco, né? Com o Jaderson, com o Mingote, com opções, assim, que hoje a gente não vê e que teriam espaço, quem sabe, nem no time de aspirantes. Então, é um Atlético que eu acho que aprendeu com esse elenco enxuto, principalmente da última temporada, assim, que se quer continuar brigando por títulos, e fica claro que essa ambição do clube, precisa se ter mais que 11 jogadores que formam um time forte, assim. Essa construção de elenco é muito, muito relevante. E, em um ponto, né, cara, é um cara que traz um pouquinho de um atleticanismo e de um vexário muito forte das últimas temporadas. Foi um cara que viveu o jogo contra o Boca, foi um cara que viveu o jogo contra o River, foi um cara que viveu a Sirineta, sabe? Tava lá no Belo Rio fazendo o que ele fez, sabe? Então, como você falou, é um ídolo porque viveu momentos muito especiais e ajuda a trazer esses jovens, esse espírito que, cara, em várias situações da temporada passada, da outra, enfim, eu acho que se pegasse o time do Atlético, botasse com a camisa do Corinthians, por exemplo, dando exemplo, talvez esse time não brigaria tão alto. Então, é uma construção de camisa do Atlético, uma construção de tradição do Atlético, e isso passa também por esses jogadores experientes. A gente perde o Nicão, que é uma perda significativa técnica e histórica para o clube, mas a gente ganha o Pablo, a gente ganha o Sirino. É muito importante esse vexário sempre ter essa espécie de relevância, né? Exatamente, cara. O Sirino que já teve essa função de ficar um pouco atrás, né? Pegar, sentar um pouco no banco e dar lugar aos caras que vinham muito bem, né? O Sirino perde a posição para o Rony no começo de 2020, no começo de 2019, num momento em que ele não vinha tão bem e o Rony vinha voando. E é um cara que conseguiu ter bons momentos saindo do banco pelo Atlético, né? É um jogador muito importante. Nunca reclamou. Exatamente. Tem até um vídeo de bastidores do Atlético que, depois de sair o Sirino, até depois de ir para a China, volta, faz uma visita ao CT e cumprimenta todo mundo, né? Um cara ainda muito amado por esse elenco do Atlético, que é remanescente de 2019, né? Você tem peças como o Santos, tem peças como o Thiago Heleno, você tem peças aí como o Kelvin, por exemplo, que são remanescentes do elenco de 2019, e são remanescentes de uma convivência com o Marcelo Sirino, que também pode trazer uma leveza, né, cara? Traz uma liderança nesse elenco do Atlético que vai ser muito necessária, principalmente com os jovens que vão subir do Paranaense, né? Ah, com certeza. O grupo bom é sempre muito importante. Um clima bom, um vestiário bom. Mas vou fazer um desafio aqui pra gente. Caso o Sirino acerte, 10 participações em gols na temporada, dá pra esperar? Acho que dá, né? Entre gols e assistências. Pô, cara, dá. O último momento que ele teve sequência, né, que foi lá na China pelo... Vamos pegar o nome do time. Pelo Chongqing Dangdai, cara. Ele teve, assim, 16 jogos de boa sequência e fez 5 gols e 3 assistências, cara. 8 participações em 16 jogos é um número bom, cara. Um número bem legal aí pro Sirino. Tem que ver como vem fisicamente. Mas se conseguir manter um nível bom físico, um nível que consegue entrar em campo regularmente, cara, 10 participações em gols, eu acho que ele consegue, sim, desempenhar, mano. Então, perfeito. Eu acho que 10 participações em gols também é possível. Rapaziada, quero me despedir de vocês. Forte abraço. Terça-feira é uma excelente terça-feira pra todos nós. E quem sabe, hoje não tem live. Quem sabe, eu e o Vitianzo, a gente não volta aí. Ou eu volto sozinho. Enfim, a noite sempre é um mistério. Mas espero estar aí com vocês pra gente sempre estar trocando sobre o furacão. importante, deixa like, se inscreve no canal, segue o Vitianzo lá no Twitter, que ajuda muito o nosso trabalho. Valeu? Forte abraço.